E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente pra mais um Reax. Se você gostou de Reax, se inscreve no canal. Na descrição, me sigam no Instagram. Me ajudem a bater os mil seguidores lá no Instagram, mano. Me segue lá, me segue lá. Se você quiser mandar mensagem lá, pode mandar, tá ligado? Eu sempre respondo, mano. Eu sempre respondo. Nos comentários, me recomendem. Evite se vocês querem que eu reaja. Então só vamos ver aqui. Style Dio Brando. Jojo Bizarre Adventure. 3, 2, 1. Foi. Edição do C-Mega, porra. Faz tempo que eu vi o C-Mega ditando. O Dio é um cachorro, mano. Oh! 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 Decapitou ele porque ele tava morto, né boy? Ele fez a junção, não foi? É tipo, eu matei seu pai e seu melhor amigo, mano? Tipo, o melhor amigo dele... Ele juntou o Jonathan com o... O Jotaro... Ah, mas pra falar a verdade, o do Jotaro... Ele luta contra o Jotaro, né? Ele matou o Joseph... Ah, faz sentido, faz sentido, é verdade... Ele matou o Joseph? Não, não... Fala, galera, fala que ele aparece na parte de quatro... Ah, mano, não sei não Abusado, mano... De um pronto que domina... Nooo... De uma parte... Ah, tão parte... Vem, ah... Está p... Jotaro, otário... Não quanto tempo... Eu sou capaz de sentir a presença de onde eu estou... Fica mais fácil pra poder te achar... Ooooooo... Ooooooo... Mano, suba as paredes, eu tô no deserto... Você não consegue me vencer, ó... Você cai, então teste... Fica mais fácil... Você deve ser um pouco mais fácil... Não tenho quem... Pois eu trabalho sozinho... Então só vem... Quero ver peito o vampiro... Marinho bravo, que só uma máscara... Dia pra noite, virou um vampiro... Ooooooo... 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 porra, acho que acaba do nada, mano acaba do nada, mano aí, 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 é palhaçada deixando eu pausar aqui pra me dar minhas considerações mano, muito bom tá ligado, muito bom mano, eu odeio o Dilbrando, mano ah, mano, desgraçado, mano que filha da puta, mano eu odeio o Dil, mano, eu odeio o Dil, tá ligado ele tem destaque demais, mano o bicho é presença, tá ligado o bicho é bonito, o bicho é sabe por que eu fico só elogiando os homens desses animes, mano, eu tenho que parar com essa pô, poxa, que eu sou gay mesmo na descrição aí me sigam no Instagram, tá ligado se quiser mandar mensagem lá, pode mandar que eu sempre respondo nos comentários, me recomendo em vídeo se vocês querem que eu reaja, valeu, falou fui